Olá, essa prova de economia, ela foi muito bem elaborada, foi uma prova sem sustos, porque ela se propôs a ter o mesmo padrão dos últimos exames, foram apresentados três textos para as 15 questões, textos que tinham o Brasil no seu conteúdo, não só o Brasil, mas essencialmente o Brasil, também foi abordada a questão do meio ambiente, o desmatamento, que então são temas atuais e a prova teve questões em português, questões em inglês e exigia do aluno muita análise do texto pelo que o texto apresentava como informação, muito mais do que interpretação, mas foi uma prova muito legal, uma prova muito bem elaborada, que dentro do tempo de prova dava para ser feita com tranquilidade e aí o aluno bem preparado seria ou teria no inglês uma vantagem competitiva. Eu vou comentar aqui a questão de número 87, uma questão um pouquinho complexa, porque é uma questão que pergunta ou pede para você responder de acordo com o texto, aí fica uma dúvida, se você responder objetivamente, você vai ter uma resposta similar à questão número 83 e se você responder subjetivamente e aí precisa ver o que o examinador vai escolher como gabarito oficial, você vai ter uma outra alternativa e aí fica assim, o gabarito oficial que a gente espera é a alternativa A e podendo ter aí a alternativa D também como resposta, caso o examinador resolva interpretar um pouco mais o texto. No mais a prova foi tranquila, muito bem elaborada, uma prova muito legal de se fazer, muito boa mesmo. Então espero que você tenha realizado uma boa prova. Obrigado.